Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e hoje a gente vai destrinchar todos os segredos do primeiro trailer de O Livro de Boba Fett. Vamos falar sobre o passado secreto do Boba, sobre o Jabba the Hutt e até sobre uma possível participação do Din Djarin, o Mandaloriano. Então não vamos perder tempo, bora. O trailer começa no clássico planeta Tatooine, mostrando o antigo palácio do Jabba, que passou recentemente para as mãos do Boba Fett lá no final da segunda temporada de The Mandalorian. E na frente do palácio, a gente vê uma criatura bem esquisita que se chama Monge Bomar, que são seres que inserem seus próprios cérebros em corpos mecânicos. E é legal detalhar essa espécie porque eles têm uma relação bem curiosa com essa região. Acontece que esses monges apareceram pela primeira vez lá no Retorno de Jedi, numa cena que se passa justamente no Palácio do Jabba. E esses seres já estavam lá desde essa época porque os monges Bomar, que foram os construtores e os primeiros habitantes do castelo do Jabba. O Jabba não construiu o palácio, ele só tomou ele. Mas ele deixou os monges continuarem a andar por lá. Se você lembrar do filme de Clone Wars, Ahsoka Tan e o Anakin encontram um monastério em Teth, que também foi feito pelos monges Bomar. E eles dois comentam como essa ordem de monges construiu esses monastérios ao redor da galáxia, que acabaram sendo tomados por bandidos. Depois, o trailer corta para uma cena no topo do palácio, como pode ser visto pela paisagem no fundo e pelas cortinas da janela. O Boba aparece vestindo a sua armadura, e um detalhe bem visível é que ela está um pouco diferente do que a gente viu lá no fim da segunda temporada de The Mandalorian. Porque agora o traje está com alguns danos de batalha novos, que indicam como o Boba já entrou em ação depois de tomar o castelo do Bib Fortuna. A armadura estava com uma pintura perfeita até demais lá em The Mandalorian, e pelo visto ela foi deixada daquela forma toda intocada justamente para que ela pudesse ser danificada em The Book of Boba Fett, como uma forma de representar visualmente a evolução do Boba com as marcas das novas batalhas que ele vai enfrentar. Um outro detalhe dessa parte do trailer é que a gente escuta a voz do Boba falando numa narração, dizendo que ele não é um caçador de recompensas. E essa pequena frase é muito expressiva para ele, porque a marca principal do Boba, quando ele foi introduzido no cânone, lá no Império Contra-Ataco, era justamente o papel dele como caçador de recompensas. Então essa frase indica uma perda de um lado importante do personagem, já que ele sempre foi visto como caçador? Olha, por enquanto eu acho que não, acho que o Boba tá mantendo toda a essência do que é importante pra ele, porque essa mudança do personagem parece ser uma evolução coerente com o que ele viveu, que não tira nenhum aspecto do personagem. No passado dele, na época do Império, o Boba era um caçador de recompensas bem agressivo e bem vilanesco. Se ele tivesse que entrar num bar, capturar uma testemunha que ele nem conhecia e espancar a pessoa, ele fazia isso. Por mais que a pessoa não tivesse culpa de nada. Mas no Retorno de Jedi, o Boba foi derrotado e jogado pra morrer no Sarlacc. E essa proximidade com o risco de vida pode ter despertado uma mudança na mentalidade do Boba. O que inclusive já foi indicado lá em The Mandalorian. O Boba salvou a Fennec Shang e depois ainda ajudou o Jin Jaren a salvar o Grogo por conta de uma promessa. Que foram atitudes honradas, que mostram como ele já não tava mais tão preso àquela mentalidade mais maligna. Mas ao mesmo tempo, o Boba também já demonstrou que não se tornou um cara totalmente pacífico. Porque ele voltou pro Castelo do Jabba pra se vingar e matou o desfortuna sem oferecer nenhuma chance de misericórdia. Então o Boba parece buscar uma mudança daquela antiga vida de caçador, mas ainda tendo objetivos que envolvem o submundo do crime da galáxia. Já que ele foi retomar o que era um dos centros da criminalidade em Tatooine. A transição do Boba parece ser mais voltada pro papel que ele quer exercer. Porque quando ele era um caçador, ele trabalhava para outras autoridades da galáxia, como o Vader e o Jabba, submisso a eles, eles. Mas agora, ele mesmo quer assumir o controle dos objetivos dele. Então eu acredito que essa mudança do Boba não indique que ele vai perder essa natureza combativa que é tão marcante pra ele. Mas eu realmente tenho uma boa expectativa pro que vai ser feito com o personagem, porque o que eu vi lá em The Mandalorian me animou bastante. Acho que o Robert Rodrigues, o Jon Favreau, o Filoni entenderam bem o que é legal e marcante nesse personagem. E antes da gente continuar, se tiver gostando do vídeo, se puder deixar um gostei, eu agradeço muito. E te convido a se inscrever aqui no canal e me seguir lá nas redes sociais também. O link tá aqui embaixo. Beleza? Então enfim, vamos em frente. Depois disso, a gente vê o Boba e a Fennec Shang indo ao encontro de um hitoriano que parece ser bem rico e poderoso pelo cenário ao redor dele. E repara só como o som dessa cena entrega algumas possibilidades bem interessantes. Repara que o hitoriano tá usando um aparelho tradutor, o que é comum pra essa espécie, já que eles falam naturalmente com uma língua que é diferente do básico, como a gente já viu em outras histórias de Star Wars. E nessa parte do trailer, a gente consegue ouvir duas vozes ao mesmo tempo, repara bem, que existe um murmurinho no fundo da cena, que parece ser a linguagem natural do hitoriano, e mais alto a gente escuta uma voz falando no idioma básico normal, o inglês, que é alguém falando sobre o trono do Boba. E se a gente ouvir bem essa voz que fala mais alto, ela parece ser a voz do Pedro Pascal, o ator que faz o Din Djarin lá em The Mandalorian. Quer ver? Eu vou colocar a cena do trailer e uma outra frase aleatória do mando pra gente ouvir em sequência. Então eu penso aqui em três possibilidades principais. 1. Não é a voz do Pedro Pascal. Simples assim. Pode ser. 2. Pode ser que o aparelho tradutor do hitoriano seja dublado com a voz do Pedro Pascal, como se fosse uma participação especial dele na série. Esse tipo de participação é bem tradicional de Star Wars e já aconteceu várias outras vezes. Por exemplo, quando o Mark Hamill, o Luke Skywalker, dublou aquele pequeno droide lá da cantina de Tatooine. Mas a gente tem a possibilidade mais legal, que é a número 3, que é a chance dessa voz do trailer realmente ser a do Din Djarin. Porque mesmo ele não estando na cena, o diálogo ouvido nela pode ter sido retirado de outra parte da série e inserido na edição por cima desse trecho. Mas vamos lá, será que uma participação do Din Djarin faria sentido pra essa série? Eu particularmente acho que sim. A chance do mando encontrar o Boba poderia ser coerente pra história, porque eles dois se conhecem, já viveram aventuras juntos e também são personagens que têm origens próximas dentro da cultura mandaloriana. Então existem várias pontas da trama da galáxia de Star Wars que podem justificar muito facilmente uma participação do Din Djarin na série do Boba Fett. E é claro que isso não é obrigatório e nem tem que ser forçado. É algo que pode ser feito caso faça sentido pra história e pra visão dos autores por trás da série. Vamos lá, próximo tópico. Na sequência do trailer, a gente vê o Boba propondo o que parece ser uma aliança pra vários capitães do mundo do crime, numa cena que parece ter sido tirada diretamente de um filme de máfia. Por exemplo, se a gente comparar com aquela cena clássica da reunião das famílias do poderoso chefão, a gente tem o cabeça de um esquema na cabeceira da mesa, os seguranças lá no fundo e os representantes de várias famílias do crime sentados ao longo da mesa. E parece que a gente encontra basicamente tudo isso com contextos muito semelhantes nessa cena em que o Boba Fett negocia um esquema com o submundo da galáxia. Tá bom, mas o que que isso quer dizer? Essa posição do Boba como uma referência a um comandante da máfia do crime pode indicar uma possível direção pra evolução dele, de quem passa de caçador pra um mandante dessa esfera da galáxia. Eu acredito que os conflitos dele na série não vão envolver só desafios físicos de pancadaria, mas também dilemas que vão forçar o Boba a traçar estratégias pra contornar as armadilhas do mundo do crime, como ele parece fazer aí nessa cena. Lá em The Mandalorian, o Boba foi um exército de um homem só que resolveu muitos problemas na base da porrada, mas aqui na série ele parece estar seguindo um objetivo de vida diferente, como alguém que quer evitar o conflito desnecessário, como ele mesmo diz. Então acho que a série tem um potencial bem legal de apresentar conflitos novos pro Boba Fett, com tipos de situações com dilemas diferentes do que ele já resolveu até hoje em Star Wars. Afinal, o personagem tá evoluindo e ele tem que encontrar desafios diferentes que continuem estimulando ele a crescer ainda mais. Mas não é porque o Boba vai virar um chefão do crime que ele vai parar de sair na porrada aí na rua, porque o trailer já mostrou uma cena de briga contra um grupo de inimigos desconhecidos, que tem umas armas bem high-tech, por sinal, que eu achei bem interessante. Eu curto muito a expressividade que o Temoeira Morrison traz pro Boba Fett nesse tipo de cena, com expressões faciais realmente bem marcadas, que acompanham toda a energia dos golpes e da movimentação bem física do personagem dele. Agora pra fechar, quero falar um pouquinho mais sobre o Temoeira, mas relembrando uma entrevista dele, que ele deu lá pro Rotten Tomatoes, onde ele disse que essa série vai mostrar o passado do Boba Fett e onde ele esteve desde o Império Contra-Ataca, porque nós vamos voltar no tempo e conferir sua jornada. Então, resumindo, a série deve apresentar flashbacks sobre o Boba Fett, e como um dos maiores mistérios sobre ele é o que aconteceu depois que ele quase morreu lá no Sarlacc, pode ser que a série explore justamente essa parte do passado dele. E uma cena do trailer que reforça essa possibilidade é a sequência que mostra um grupo de Tusken Raiders numa tempestade de areia, porque eles estão com as mesmas roupas e armas que o Boba apareceu usando antes de recuperar a armadura dele. Desde que o Boba apareceu usando essas armas e esse traje, já tinha sido indicado uma relação muito clara entre o Boba, os Tuskens e a área do deserto mesmo. Então agora, com essa nova série e a proposta de mostrar o passado do Boba, pode ser que a trama dessa nova história mostre como o Boba saiu do Sarlacc e veio a ter contato com os Tuskens depois disso. Mas enfim, essas foram minhas impressões. A verdade é que o trailer não entregou nenhuma grande bomba, nenhuma revelação assim tão inesperada, mas eu acho isso bom, porque eu quero que a série me surpreenda na série, nos episódios dela. Então, se ela realmente tiver algum trunfo legal escondido aí na manga, deixe seu escondido e me revele só depois que a série estrear, na hora do Vamos Ver, meio. Mas o que eu vi até agora me animou porque eu gostei de ver o Boba em posições novas. A gente via, né, no Império Contra-Ataca, o Vader lá na cabeceira da mesa, mas agora quem tá lá é o Boba. E eu quero muito ver como é que vai ser esse próximo passo pra história desse personagem que eu sempre fui fissurado, que eu sempre curti tanto. Então pergunto a vocês o que que vocês acharam do trailer. Digam aí nos comentários. Estão animados? Não estão? Se gostaram do vídeo, puderem deixar um gostei. Eu agradeço muito. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal também e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Então eu fico por aqui. Valeu e um abraço.